Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente tá com uma visita muito especial. Me conta aqui nos comentários se vocês conhecem ela, até fã pessoal, lá do Instagram. Se vocês não seguem ela, vão lá seguir, eu gosto muito, eu acho que ela mostra muita verdade lá, sobre ela mesmo, como é que ela levanta toda alegre. Toda descabelada. Isso, coisa que às vezes precisa da gente ver, né? Realidade e ela tira um sorriso da gente, viu? E a mãe dela tá aqui, o menininho dela tá por aí, o marido dela. Já entrou, usou já, né? Já entrou só ali pra dentro, gente. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo e vão lá seguir ela, viu pessoal? Lá no Instagram, viu? Tô fazendo uma galinha caipira, um angu pra nós e tem mais lá dentro. Feijão, vou mostrar um pouquinho do nosso dia aí pra vocês, viu pessoal? E aí, ó, a minha carne na chapa também. A carne é de cor. Vou pedir a mãe desse técnico pra ficar salada pra nós, que ela já tá pronta e salou. Daniel tá lá de fora, com o marido dela, o carne. E o João, vai ter. Fala, ó. E aí, cara? Vamos ensar, tá na hora. Tá na hora. Já tá passada a hora, gente. Atrasando o cortado com o sol da boca. A gente, Clemilda, não sei como é que ficou essa galinha caipira, não. Ela não é velha, mas eu acho que ela não ficou muito tempo no fogo, não. Só perdoa nós, sabe? Não tiver ficado muito bem cozida. É, nós fomos lá pra Dona Odete, pessoal, e nós ficamos conversando. É que eu vim lá na ladeira, gente. Eu vim lá na frente. Ó, eu fiquei atrás, deixei vocês vindo. É, eu gosto. Não, era eu que tinha que ter vindo embora, gente. Vocês podiam ter ficado lá? Eu vim, vocês vêm, eu fiquei quietinha lá. Agora vai dominar o frango ali. Essa colher aqui, que vai esquentar, eu vou pegar outra. Essa aqui que esquenta. Ó, pessoal, fiz uma carne na chapa. Será que ficou bom essa carne? E aí, Ica? Ficou que eu já cartei uma aí. Tá? O João dormiu, gente. Vamos almoçar, pessoal? Vamos, vamos. O pessoal daqui já tá passando, tô passando vontade mesmo. Pessoal, eu fiz um doce de leite pra nós essa semana, um melado. Mas eu acho que não vai no melado hoje não, eles devem levar. E eles trouxeram uma sobremesa, vamos ver o que que é? Não, eles vão me julgar, Celiana. Por quê? Você faz uma coisa gostosa dessa. Não, mas olha aí quem mais gostou. Você acha que esses meninos estão de olho? Olha aqui. Ele tá bonito, é gostoso, nós vamos ver, né? Ai, ai. Ica, espera, criatura. Aí. Ele agora virou visita, que é o sobremesa que foi eu que trouxe. E tem que comer primeiro. Minha mãe tá desesperada. Como é que é o seu quadro aí? Almoçando com a família. Almoçando com a família até fã. E aqui, ó, nossa... É, aí, ó. Ai, meu Deus. E aí, Felipão, bom? A cara do dedo de decepção. A cara do dedo de decepção. Ó, o Daniel. Ah, o Daniel deve que vai desligar. Tá doce. Tá doce. Ó, pessoal, ele já tá indo embora. Eu falei pra eles voltarem mais, viu? Com certeza. Então, obrigada a vocês. Isso. Ó, a promessa é dívida, viu? Pode cobrar. Pois é. Oi, gente. Agora eu já tô aqui perto da casa da Dona Odete. A Stephanie já foi, né? Mas a família, como vocês pôde ver. E... Mas antes de desir, o Daniel chegou lá com uma notícia muito boa. Mas o Carlos já tinha visto. É, a vaca com a bezerrinha. Nós estamos muito felizes, gente. Porque o Daniel falou que ela é a cara do pai dela. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Os nossos seguidores. Antigos, sabe, né? Nós tínhamos um boi vermelho. A gente vendeu ele. Pouco tempo que a gente vendeu ele. E agora nasceu uma bezerrinha igual a ele. Ah, não, gente. Que forfula. A vaca é mansinha. Por isso que eu tô aqui. Oi, belezura. Gente. Olha isso, gente. Você tava mamando? Tava? Agora falta a vaca livrar, né? Tava? E vou aproveitar e mostrar ali pra vocês. Mas a hora que tira a água assim, fica feio ali. Olha isso. Ah, mas hoje até que não tirou muita água, não. Tem dia que tira muita. E aí ela fica baixa, fica muito ruim aqui. Eu até vou descer, que tá tão clarinho a água. Olha isso. Dá pra ver o fundo. Olha. É, pelo jeito, as carpas do ícaro morreu. Porque aqui é muito frio, sabe, pessoal? Tem peixe que não vai. Precisa limpar esse lago e colocar outros peixes. Aproveitar que eu já tô gravando e mostrar pra vocês, né? Porque tem muito tempo que eu não gravo aqui. Tem só uns peixinhos bem miudinhos mesmo, uns lamarezinhos, eu acho. Era gostoso quando a gente tinha as tilápia. A água tá muito branquinha. Amanhã de manhã eu vou no curral pra mostrar pra vocês a bezerrinha. Ela deitou. Ela deitou. Pessoal, aproveitar que eu tô aqui na Dona Odete e mostrar pra vocês, ó. Tem um animal vindo aqui de noite e derrubando os maracujá. Olha o tanto. Tem que catar. Mas hoje a gente já pegou aqui um balde e já tem mais, ó. Olha isso. A gente não sabe o que que é. Se não fosse, né, esse animal, a gente ia aproveitar muito mais. Olha ali. O tamanho. Vou pegar alguma coisa pra levar. Vazio. Pessoal, cheguei aqui em casa e eu esqueci de mostrar mais cedo pra vocês. Olha isso. Eu ganhei flores, pessoal. Esse aqui é a begônia. Eu acho que é isso mesmo. É, begônia. Vermelha. Coisa mais linda. Olha que linda. Linda, linda. Que a Stephanie trouxe pra mim. Fiquei muito feliz com essa visita deles. Como eu comentei com vocês, ela tá com um quadro aí, né, de almoçando com a família Tefão. E aí tem dias que ela chama o seguidor pra almoçar na casa dela. E vai ter dia que ela vai aí na casa do seguidor. E esse final de semana eu fui a sorteada e ela veio almoçar aqui com a gente. Eu falei, ó, vem cedo, né, levar, pra levar o João no curral, pra ver as vacas. Só que a estrada tá muito ruim, pessoal. Daí as demorou. A gente não mora perto da cidade, né, mas não deu certo de ir no curral. Mas a gente vai combinar outro dia, se Deus quiser. A gente ficou muito satisfeito com a visita deles. Como eu falei pra ela, aqui em casa é tudo muito simples. Mas a gente recebe eles com muito carinho. E assim foi. Olha, pessoal, que legal. Eu tirei o papel dela. Quebrou uma folha, olha que pena. Ela podia tanto caber naquela casinha ali. Eu tô doida pra pôr uma flor ali bem florida. Dei bastante flor, mas eu acho que ela não vai caber lá. Essa casinha de barro eu ganhei da Cida. Tem muitos anos já. O Ícaro tá ali brincando com a areia, ó. Vida de criança é bom demais, né, meu filho? Daniel foi lá dar mamar a bezerrinha. Eu falei com ele que ela não tava conseguindo mamar. E ele foi lá. Olha que dia lindo que tá aqui hoje. E o IP, pessoal, já tá terminando a florada. Infelizmente, né? Não abriu muito esse ano. Mas já deixou bonita aqui a porta, né? Mostrei pra vocês aí. É... Se eu não me engano, acho que no último vídeo, né? Olha esse. E esse aqui, ó, nem abriu nenhum. Mas a gente sabe que ele é cor de rosa, igual o outro. Olha isso, gente. Fim de tarde aqui na roça. E aqui tá muito bonito. Olha isso aqui. E hoje foi um dia gostoso demais. Olha isso aqui. Que lindo essa tarde. Oi, gente. Virei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui vendo os vídeos. Agradecer, né? Primeiro a Deus. Depois a Tefão por esse dia abençoado de hoje. Tô muito satisfeita. Amanhã, tô muito animada. Vou gravar um vídeo pra vocês. É... Aguardem aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Tefão, muito obrigada pelo carinho. A você e a sua família. Gostei demais. Tô esperando, hein? Pro nosso churrasco. Daqui a alguns dias, se Deus quiser. Espero que vocês também tenham gostado, né? Dessa experiência aqui com a gente. E foi um dia muito gostoso. Muito corrido. Ela tinha o horário marcado em Araxá. E... Então, assim, não gravei muito. Mas, se Deus quiser, vamos ter aí outras oportunidades. Quero muito que vocês vão lá no Instagram, tá? Se você ainda não tem, pede alguém pra baixar aí pra você o Instagram e fazer um pra você estar acompanhando a gente. Acompanhar aí a Tefão, tracinho, Nunes. Se você colocar a Tefão, você já vai ver ela lá. E eu tenho certeza que vai alegrar muito o seu dia, viu? Porque tem dia que a gente tá, assim, um pouco triste e ela consegue levantar uns risos aqui da gente, viu? Espero muito que vocês gostem aí, tá? E termino esse vídeo com esse dia maravilhoso que tá aqui. Essa tarde linda, né? Os bezerros agora tá ficando solto aqui, pessoal, ó. Vou virar aqui e finalizar esse vídeo, tá bom? Ó, cada hora que passa tá mais lindo esse entardecer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!